Vamos colocar aqui como é que foi a pesquisa espontânea, onde não se apresenta nenhum nome e o eleitor é convidado a opinar no escuro. Em primeiro lugar, apareceu o pré-candidato Carlos Eduardo com 13,8%, 13,8% Carlos Eduardo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulinho Freire com 5,7%, em terceiro lugar, Natália Bonavides com 5,1%, em quarto lugar, mesmo não sendo candidato, Álvaro Dias com 2,3%, demais nomes somados 2,4%, não sabe dizer 62,7% e nenhum 8%. Vamos apresentar a estimulada? Vamos lá, na pesquisa estimulada, Carlos Eduardo lidera com 38,1% das intenções de voto, em segundo lugar, aparece Paulinho Freire, do União Brasil, com 18%, Natália Bonavides é a terceira, ela é do PT, com 13,5%, Rafael Mota, do Avante, tem 4,9%, não sabem dizer, 11,5% do eleitorado e 14% disseram que não vão votar em nenhum. Vamos trazer também rejeição e a gente volta contextualizando. E vereador, cadê a produção? Fala o portal, já já. Muito bem, vamos lá, rejeição, como é que ficou hoje, ao janeiro, o mapa da rejeição dos pré-candidatos a prefeito? Natália Bonavides lidera no quesito rejeição com 34,1%, ela é seguida por Paulinho Freire, que tem 17,4% de rejeição. Rafael Mota vem em terceiro, com 15,6% e Carlos Eduardo, na sequência, com 13,2% de rejeição. Não sabe dizer 19,1%, nenhum 7,7% e todos 10,6%. Muito bem, vamos começar a contextualizar, doutor Enoque, quer comentar? Interessante essa questão da rejeição, porque ela estabelece um parâmetro bem similar ao que nós falávamos agora há pouco, da aprovação, da ligação entre Natália Bonavides e Lula e Fátima, o governo federal e o governo estadual, e Paulinho Freire como sendo a indicação mais à direita. E exatamente mostra essa polarização, são os dois ali, fazendo o contraponto lá em cima, entre os mais rejeitados, porque exatamente exprime essa polarização que vai ser a tônica dessa eleição. Aliás, acho que nas próximas eleições a gente vai viver ainda muito isso. Então, eu penso que esse quadro atual de rejeição do governo federal, que a gente acabou, como no início do programa a gente estava falando, e a própria situação do governo Fátima, isso vai refletir sobre Natália. Eu entendo que se Natália quiser ter realmente uma chance nesse pleito, ela vai ter que frear um pouco essa ligação umbilical que ela tem, tanto com o governo Lula quanto com o governo Fátima. É importante, começando a análise aí em relação, começando pela rejeição, é importante registrar aqui o seguinte, nós temos nessa radiografia da consulta, a candidata Natália Voranvides, com o dobro da rejeição do segundo mais rejeitado. E nos demais, o segundo, o terceiro e o quarto colocados, uma variação aí, 17,4% Paulinho, 15,6% Rafael, Carlos Eduardo, 13,2%. Ou seja, é uma largada para uma candidata que se apresenta em terceira colocação nessa pesquisa e nessa intenção de voto, e com o dobro de rejeição. No meu entendimento, eu não vejo outro caminho, aliás, eu não vejo como ela abrir mão de um caminho de tentar nacionalizar a campanha, e tentar trazer seus principais cabos eleitorais para perto, visando alavancar sua candidatura. Já começando a comentar aqui os números propriamente ditos, Paulinho Freire, houve uma alteração, né, nas médias históricas atuais aí das intenções de voto, houve uma oscilação, não sei avaliar aqui se na velocidade da expectativa da candidatura do pré-candidato ou não, e o ex-prefeito Carlos Eduardo se mantendo aí numa distância bem confortável em relação ao segundo colocado. 20 pontos. 20 pontos de distância, né? Então, Rafael Mota, pegando o gancho do comentário de Macedo aí também, me parece com a intenção de voto linear, em todos os estudos recentes que eu vi aí, recentes, ele tem ficado aí 4,8%, 5%, ou seja, muito assemelhado ao resultado em si, o que também mostra uma capacidade de crescimento, uma vez que vencida essa tese, e essa preocupação aí ou não dele levar a candidatura até o final, inegavelmente ele provoca, em tese aqui, uma subtração da intenção de voto predominantemente de Natália do que nos demais, mas eu vejo também aí, ou seja, a história está bem embuluada aí, com desafios à parte. E quanto ao time, Felinto, você não acha que o tempo desse lançamento de Rafael Mota foi um pouquinho tardio? Não, eu não acho que seja tarde, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que o jogo, para quem, alguns corredores têm que correr uma pista mais longa do que outros, Carlos Eduardo daria tudo do mundo para que a eleição do primeiro turno acontecesse na semana que vem, e quanto mais silente as candidaturas estiverem, mais favorável, mais favorecido ele o é. E ao mesmo tempo, eu ia falando, eu vou terminar perdendo um raciocínio aqui, mas tentando engrenar novamente, o deputado Paulinho mostrou uma reação aqui, mas sim, retornei. A questão é a seguinte, para mim, só uma hecatombe tira Carlos Eduardo de um segundo turno, e a meu ver, os outros três pré-candidatos têm um desafio, que é uma concorrência entre eles, e daí eu concluo meu raciocínio dizendo o seguinte, eles têm que começar a mexer o caldo cedo, porque quanto mais tarde mexer isso, talvez seja mais calcificada a intenção de voto desses eleitores. Aí você verificar as movimentações dos vereadores para cá, o prefeito aparecendo acolá, a deputada Natália ali pela ridinha, circulando, eu acho que pelo contrário, eles têm que mexer cedo, porque uma das vagas para o segundo turno dificilmente vai sofrer alteração, salve uma hecatombe. E o jogo aí, no primeiro round, é uma corrida tripla aí, de Paulinho, Natália e Rafael Mota. E aí, nesses três, preciso registrar que, desses três, o que teve alguma oscilação positiva, neste momento, até agora, é o deputado Paulinho Freire. E aí, nesse cenário, a gente precisa também avaliar as rejeições, que foram apontadas na pesquisa. Isso, como eu falei ali, exato. eu acredito que essa rejeição não é uma rejeição diretamente à Natália, e sim ao Partido dos Trabalhadores, pegando aí uma faixa de posicionamento no eleitor mais à direita, e isso daí, não existe uma variação muito grande. Você não vai sair disso para aprovar, se é de um espectro ideológico, essa rejeição. É uma disputa aí, eu tenho dito aqui, vai ser daquelas campanhas, das mais acirradas, que a gente jornalisticamente gosta de acompanhar. Por isso, eu reafirmo que, para a Natália, não será muito interessante essa proximidade que existe, mas que essa proximidade dela... Mas, doutor, como é que ela vai para a campanha solitária? Que ela precisa, primeiro, garantir o capital eleitoral histórico do Partido dos Trabalhadores da capital. E isso só é percebido e entendido na linguagem praticada dentro das hospitistas, com a clara evidência da sintonia de imagens. Vida que a própria campanha de governador, os materiais, é sempre todo mundo junto e misturado. Eu sei, mas esse é um papel, acho que é um desafio para marqueteiro, né? Eu vejo a Natália com posicionamentos mais leves, ultimamente, ela tem anotado posicionamentos... Ela deu uma arredondada aí na postura. Não tão mais à esquerda, assim, mais combatente, aquela coisa mais radical. Vou usar essa palavra para me fazer entender. E trafegar entre esse apoio da militância do PT, mas também em outros segmentos que ela pode crescer, essa candidatura entre os jovens, entre as mulheres. Ela tem esse vício de ser uma novidade na campanha. Você vai colocar Carlos Eduardo, que já foi experimentado, prefeito, está aí na ampla liderança. Vai colocar Paulinho Freire. São políticos tidos e vistos como mais tradicionais. E ela chega com essa figura da renovação. Eu acredito que vai ser essa a estratégia utilizada pelos marqueteiros políticos. Mas a questão da associação ao governo do Estado não é interessante nesse momento. É a associação ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula, e tentar dissociar desse desgaste que o governo teve apresentado na pesquisa.